E eu fui feito pra te adorar, feito pra levantar teu nome sobre todo nome E eu fui feito pra te adorar, feito pra levantar teu nome sobre todo nome E eu fui feito pra te adorar, feito pra levantar teu nome sobre todo nome E eu fui feito pra te adorar, feito pra levantar teu nome sobre todo nome Cante isso, eu fui feito pra te adorar, feito pra levantar teu nome sobre todo nome E eu fui feito pra te adorar, feito pra levantar teu nome sobre todo nome E eu fui feito pra te adorar, feito pra levantar teu nome sobre todo nome E eu fui feito pra te adorar, feito pra levantar teu nome sobre todo nome E eu fui feito pra te adorar, feito pra levantar teu nome sobre todo nome E eu fui feito pra te adorar, feito pra te adorar, feito pra levantar teu nome sobre todo nome Cante, eu fui feito Fomos feitos pra ti, Senhor Fomos feitos Feitos pra te adorar Só pra ti, Jesus Vamos feitos E eu fui feito Pra te adorar Feito pra levantar teu nome Sobre todo nome E eu fui feito Pra te adorar Feito pra levantar Sobre todo nome Glória a Deus Como Deus é maravilhoso, amém?